O senhor conhece uma música? Eu tenho uma música, Sala de Reboco, Luiz Gonzaga. Diz uma Sala de Reboco, hein? Nossa, o Sala de Reboco é dessa música. Aí eu começo a dizer no começo da música, essa eu digo no meu disco, porque Luiz Gonzaga gravou Dominguinhos e várias pessoas. Eu também gravei no LP, eu digo assim, eu digo, num dia de reboco de casa do Nordeste do país, é o dia da grande festa, da grande reunião. Que há dois tipos de reboco de casa. O de barro sacudido, aquele do sujeito que joga o barro na parede e nada faz mais. E tem o do sertanejo mais caprichoso, que passa a colete perdida. Então, você é a casa do sertanejo mais caprichoso. Então, o pai de família também caprichoso, só leva a sua filha para um lugar desse. Para se divertir e gozar do momento mais significativo. Então, para lá me dirigir, para me encontrar com uma mulher amada, que esse pai de família era tão exigente, que quem quisesse ver uma de suas filhas tinha que ser na igreja, dia de missa, ou num reboco de casa. Então, para lá me dirigir, chegar lá tirei para dançar, sair com ela cortando o chão pelo pé. Aí, lá para as tantas perguntaram, ela disse, ô minha filha, você gosta de mim? Ela disse, cuidado, que o menino vem aí. O velho mandou o menino para vigiá-la. Vinha dançando perto nessa advertência, me distanciei. Lá para as tantas, tornei chamada para perto, tornei perguntando, ô minha filha, quando é que a gente se vê de novo? Ela disse, só sábado, esperar que viesse oito dias para o reencontro com a mulher amada. Nessa conversa de esperança, a noite passou depressa demais. Lá vem a madrugada tirando a felicidade da gente. Só saiu, barra quebrando, só saiu, acabou essa fé. Saí para a casa com o tom da sanfona no ouvido e a cor do vestido dela. Isso aí, foi a grande motivação do chote que fiz. Luiz Gonzaga gravou, veio o bairro, o quinteto violado, o Dominguinhos e hoje também o canto. Que diz assim, Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de rebobos Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de rebobos Enquanto o fole tá fungando, tá gemendo Eu vou dançando e vou dizendo Me sofrer pra ela só E ninguém nota que eu tô lhe conversando E nosso amor vai aumentando E pra que coisa vai melhor? Faz todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de rebobos Faz todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de rebobos Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual a dois sanguessucos Nossa amor, peço mais pouco do que essa que nos dão Faz todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de rebobos Mas todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de rebobos Fazenda Cacivanal Foi bonito o teu passado Ainda estás dando a prova Pelo que vêsse a teu lar Um curral grande perdido Um carro velho esquecido Pelo sol todo encardido Sentindo sem paradeiro Falta de juntas de bois Ele levava um de dois Obedecendo ao carreiro Resistente casarão Em ti as festas rolavam Quando os vaqueiros brincavam Em corrida de morão O touro velho berrando No tronco do pau fungando Pus seus chifres amolando Com o maior desespero Com heroísmo tamanho Em defesa do céu Fazendo o mesmo a vaqueiro Quem te ver sai suspirando Lamentando a cada instante Vendo o tempo devorando O teu passado brilhante Mas rogo adeus para o dia Reinar-te ainda alegria Paz, sossego e harmonia Voltando a felicidade E um sentimental vaqueiro Passando no teu bebeiro Solta um amor E saudade E bueda O poeta é uma criança Ele diz o que sente Essa criança grande Como disse o Bilal Perguntaram a Bilal O que diz o poeta Ele disse um doido Fez uma pausa Mas um doido divino Ele só diz o que sua alma Sabe sempre E com a alma não tem fingimento Com a alma da gente Tudo é doçura Tudo é divino A alma quando diz É sinceridade É amor Você pode ter Poeta nasceu logo Só no seu trabalho Você pode dizer Coisas atrevidas Que ninguém diz Não é? Você não viu agora Uma música Eu vi um dia Um crente disse O negócio A minha paciência Acabou de acabar Escado, limitado As coisas se tornam secas Bonito é Acaba de se atirar Para o infinito Para a imaginação Não é?